Música Costumo dizer que inteligência emocional é você controlar suas emoções. É impossível você controlar suas emoções. A diferença de emoção e sentimento é bem clara para você, Pathy. Assim, muito clara, ou tem algumas dúvidas? Vamos traduzir um pouquinho. A forma mais espetacular que tem, depois se você não gostar dessa tradução, você corta aí, mas é... Pá! Que susto! Isso foi uma emoção. Sim. Seu rosto gelou, sua barriga esfriou, dependendo do nível dessa emoção, seu intestino para de peristaltar, se estiver pronto, vai embora ali mesmo, dependendo do tamanho do susto. Seu sangue foi para os seus membros, você produziu adrenalina e cortisol, onde você focou de forma absoluta em mim, para agir. Isso é emoção. Acontece em menos de meio segundo. O sentimento é o que veio depois. A vontade de me dar um soco, por exemplo. As emoções a gente não controla. Nosso objetivo é entender como a gente funciona, para aprender a lidar com as emoções. As emoções se transformam em sentimento. O sentimento tem duas formas de se originar. Através da emoção, através da cognição. Interpretei algo, estou digerindo aquilo e fiquei putaço aqui. Então, primeiro vamos entender isso daí. Na sequência, distinguimos as duas coisas. Então, eu sei que eu lido com dados, tipos de emoção, dessa e dessa forma. Como eu lido quando me gera o medo? O que ocasiona o medo? Um susto ocasiona o medo? A interpretação do futuro me gera o medo? E tem alguns, vou usar a base de Maslow, só para orientar a gente. Tem alguns motivadores ali. Fisiológico, é a nossa necessidade básica, comer, beber, dormir. Segurança, de ter sustento, de ter proventos ali. Associativo, a necessidade de pertencermos a um bando. Isso é biológico, como a gente vem sendo moldado ao longo de milênios e milênios. Depois, autoestima, que é o reconhecimento externo. E, por fim, ali em Maslow, a autorealização. A teoria dele tem alguns erros pela análise neurocientífica, mas serve como base didática. Quando é ferido algum desses motivadores, principalmente com relação à segurança, me gera medo. Ou seja, eu tenho uma grande motivação por ter uma segurança financeira. E se não tem segurança financeira, pum, medo. O medo, ele só nos prejudica quando eu ignoro ele. São algumas expressões, sentimentos primários que a gente tem que considerar. O primeiro, inclusive, é o próprio medo. Se eu travo diante do medo, se tenho medo, ou até quem não lida muito bem com medo, interprete você. Eu tenho receio. Você não gosta nem de chamar de medo de medo. Eu estou com receio disso. Estou com insegurança. Você está tentando disfarçar o sentimento medo. Então, chame de medo mesmo. Assuma que você tem medo. Se você não assumir que você tem medo, você está ignorando o seu próprio funcionamento. Então, o primeiro ponto é assumir que medo é necessário. É fisiológico. Faz parte do nosso ser. Esse é o primeiro ponto. Assumir que eu tenho medo. Então, transforme o receio em medo, insegurança em medo. O que o medo quer me dizer? Quer me dizer que existem riscos. E a partir daí, é só você fazer conexão. Quais são os riscos que eu posso ter? E escrever. De preferência, a mão. De preferência, a mão. Que estimulam sinapses mais transversais. Que estimula mais áreas do cérebro. Que estimula a criatividade. Uma maior visão em cima do contexto como um todo. Começa. Pode acontecer isso, 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 isso. Ok. Se acontecer isso, o que eu posso fazer? Isso, 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 isso. O que eu não posso fazer? E vai escrevendo. Você vai conseguir digerir o que esse sentimento, essa expressão primária tem a te dizer. Fora o medo, aí a gente tem. A própria alegria pode nos cegar. A assertividade é o quê? Lucidez e agilidade na ação. Assertividade, lucidez e agilidade na ação. São algumas expressões de sentimentos primários que nos tiram a assertividade. O medo é o primeiro deles. Depois vem amor. É comum, por exemplo, você que está abrindo a empresa. Cuidado. Você vai chamar um seu esposo, esposa para trabalhar junto, irmão, coisa assim. Não contratem quem vocês não vão ter coragem de demitir. Fantástico. E isso diz respeito à expressão de amor. Se você não consegue demitir alguém que você ama, há uma dificuldade de lidar com essa expressão. Expressão de injustiça, defesa de direitos. Você não sabe lidar com isso, sai dando voadora ou tenta ignorar para não ver, não sofrer. Expressão de negação, dificuldade de dizer não. Tristeza, alegria. Acho que são essas seis.